Da Itália, oh chance de Graziani, não! Pita ajeitando pra Miller, pra Edivaldo, colocou Zete. Pita sobre a bola, defendeu Tafarel. Olha aí Bebeto na boa, é só faturar, bateu Gilmar pegou! Correu Enes, defendeu Leão! Para a bola, atirou, defende, campeão São Paulo! 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 o goleiro é o homem que chega tarde para a celebração do gol é o homem sob cujos pés a grama não cresce mas eu vejo o drama do goleiro que é o único que não pode errar o atacante sozinho frente ao voo ele chuta para fora ele, sozinho ele e sem o goleiro ele e o gol vazio, ele desperdiça não acontece nada o jogo continua agora uma falha de um goleiro Música 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 Música